E aí, cuidado! Vai, 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 vai! Vou brincar pra você aqui, mano! No canal do BadaVorque! Nossa! Hoje, rapaziada, a gente tá indo, mano, nesse exato momento, procurar um novo Fusca do meu amigo Renato Garcia, mano. É isso mesmo! Mano, pra quem não achou o último vídeo, mano, eu tentei capotar esse Fusca aqui, tá ligado? E no final do vídeo, mano, eu pulei no teste dele e nenhum dos meus amigos acreditou. Coloca aí, editor! Fusca do Renato! Gabi! Corre, Gabi! Vai jogar o Fusca dele? Vai em cima! Mano, vocês viram? É o seguinte... Qual que é meu plano, tá ligado? Esse Fusca aqui, mano, o Renato, ele comprou, parou pra uma pessoa aqui da casa. Ele ia fazer um esconde-esconde premiado. Como que funciona o esconde-esconde, Léo? Ele pega a chave, esconde em qualquer lugar dessa casa e quem achar, fica com o Fusca. Só que, mano, o Renato destruiu o Fusca inteira. Vamos, convenhamos, né? Convenhamos! Mano, ele foi no Morro Desafio. Coloca um pedacinho, editor! Meu Deus do céu, mano! Ai, que legal! O que é isso? Renato do céu! Vai, Renato! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado com todo o dinheiro! Uou! Viado do céu! Viado! O que é isso? Renato do céu! Não mais isso! Mano do céu! Renato, mano... Não, velho... Ai, ai, ai... Pudeu! E, mano, depois de tudo isso, eu pensei e falei... Mano, o Renato tá destruindo o Fusca. Ele não tá, tipo, indo dar pra uma pessoa. Porque que já não fez logo, né? É, porque já não fez logo. Ele tá destruindo. Eu falei... Ah, já que ele capotou meu charvertinho já... E eu vou detonar com o Fusca dele. E, mano, o que que eu vou fazer? Vou dar um Fusca melhor pra ele, tá ligado? Esse vai ser o objetivo. Porque esse Fusca aqui, eu tô ligado que não é dele. Ele não vai querer, tipo assim, ficar com ele. Não, era pra uma pessoa. Então, mano, eu tenho certeza que ele ia ficar chateado porque ele ia dar esse Fusca realmente pra alguém. Só que... Mano, ele capotou pro charvertinho. Ele acha que nunca nada vai acontecer com ele, tá ligado? Ele acha que ele é o rei! Não, vocês não... Ele acha que ele é o rei! Eles estão fazendo briga de gente grande. É, mano... Aqui o bagulho tá mais embaixo. Então, mano... Cadê aquele vídeo que não é fazinha normal? Na casa? Mano, ó... Além de eu comprar um Fusca novo, no dia que eu comprar um Fusca novo, sabe o que eu vou fazer? Contratar um trator. Nossa! E, mano, capotar esse Fusca, passar por cima. E eu quero ver a reação dele, tá ligado? Vai ser muito massa. Então, mano, vamos sair agora pra encontrar o novo Fusca do Renato. E, velho, de verdade mesmo, tô empolgado, Thiago. Mano, vai ser legal. Eu acho que vai ser muito massa. Vai ser legal porque, tipo... Ele deve ter ficado triste pelo fato de, tipo... Mano, ele queria dar o carro. Aí você foi lá e tipo, mano, se vingou, mas ele não pode ficar bravo porque ele fez isso com você primeiro. Acabou tô no carro, mano! Acabou tô no Chayvette! Agora, o que você vai fazer ele não fez ainda por você. É, me deu um carro. Vai dar um Fusca novo pra ele, mano. Isso! Mas é porque eu sou o Chayvette também, vamos convenhamos. Tava saudável. Tava saudável. Não tinha como dar aquele carro pra alguém. Aqui, dava. Bom, vamos lá, vamos lá comprar esse carro. Vambora! Bora! Deco, vou lá, com o Leo gravar já vem. Eu vou na frente, eu vou na frente. Ah, você vai também? Eu vou, Thiago, vai também? Já vai e tudo. Calma aí, então. Eita! Ah, você tem que ir atrás, né? Rapaziadinha, chegamos, hein? Mano, é aqui, ó. Eu falei pro Brabo arranjar um Fusca pra mim e ele arranjou. Cadê meu Fusca? Mano, ele falou que tinha... Olha lá que legal, tá aumentando a loja. É, mano, mas cadê? Agora vai virar T8 agora. Mano, cadê meu Fusca, Thiaguinho? Mano, vem aqui na T7. Não, aqui ele não vende o Fusca, ele arranjou o Fusca pra mim. Mas cadê? Ele não chegou? Ali, ele tá lá, ele é patrão, né? Fica lá na salinha com ar condicionado, papo um. Mano, chegamos. Cadê meu Fusca? Meu Fusca. Cadê? Fusca é o seguinte, mano. Ele foi pra frente e não foi pra trás. Mentira. Fala isso não. E daí? Ele falou assim, tem o Fusca. Vocês estão preparados pra ver ele? Mano, ele perguntou se o Fusca é bom. O que é bom no Fusca? Ué, tipo, andar e... Ah, é. Vai pra frente e vai pra trás. Tá bom. Não, é porque... Eu expliquei já pra ele. Eu tava com o Fusca do rei e tava muito bagaçado. Eu quero ver se o seu Fusca é melhor do que o que tá lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ali mesmo? É melhor do que aquele que você me mandou lá. Ah! É melhor. Mano, eu tava vendo o Fusca, ó. É mesmo? Eu não sei dele. É, eu vou botar aqui na loja. Tá ali em cima, mas vamos pilar. Vamos lá, então. Vamos lá. Tem cinco garagens. Essa é T7. Aí tem a T8. A T1, T2, T3, T4, T5, T7, T7. Nossa, é disso que eu tô falando. Ah, não. Tão muito maior do que aquele outro Fusca lá. Tá bonitinho. Mano, o bagulho tá a zero perto daquele. A placa tá caindo. Olha isso. Olha isso, rapaziada. É esse Fusca que eu falei pra vocês que o T7 teria me arrumado. Vamos ver se o bicho tá bonito. Aí, ó. Vamos ver. Nossa, o cambião dele. Ah, muito mais massa que o do Renata velho. Olha esse banco. Não, muito... Tá mais ajeitadinho, hein? Feito de mogno, né? Na madeirinha. Olha o tamanho da alavanca do câmbio. Olha o tamanho da alavanca do câmbio. Pode ser cheio de colocar fruta, ó. Você compra fruta, hein? Mano, de verdade mesmo. Que foquinha mais ajeitadinho, hein? Tá mais ajeitadinho. Como é que me mata a indigna? Me mata a indigna. Deixa eu arrumar o snow na minha cama. A gente não dá pra ver nada. Mano... É campo sequencial aí? É sequencial! Não, é primeira, segunda, terceira e quarta. Só que ele é mais curtinho. É pra baixo. Arreia. Mano, olha esse Fusca, rapaziada. Mano, muito mais bonitinho do que aquele branquinho que o Renato tava lá. Aqui... Mano, quem ganhar esse Fusca, de verdade mesmo, vai tá no céu, hein, moço. Olha! Olha! Mano, esse Fusca tá ajeitadinho. Ó! Nossa, mano! Ó o tamanhão de escapão do bichão! Vamos passar na... Vamos passar na broteira de comprar umas frutinhas e colocar naquela cesta ali? Uma cestinha? Umas bananinhas... Igual que o Invoice aqui. Aham. Coloca umas bolachinhas... Mano do céu! Vamos abrir aqui pra ver? O motor já não... Pega a chave aí! Ó, isso aqui... Bateu uma tintinha aqui, um... Tá top, né? Muito mais bonito que aquele Fuca branco lá, que o Renato tinha. O que você quebrou já, Thiago? Ó, galera, estamos tentando fazer o negócio aqui. Eu andei com o Fusca onde, Léo? Andou? Andei! Fui até lá na frente, na tiradense e voltei. E não quebrou? Não, anda bem. A tiradense que ele foi naquela rua ali, ele foi até ali e voltou. Léo, o mais difícil... É a chave. Liga o carro! Deixa eu ver aí, deixa eu ver. Ah, isso aí daí, Thiago. Você não sabe. É igual a Fusca da Nath. É uma chave pra cada coisa. Uma pra porta, outra pra... É isso, eu percebi. E tem um segredo aqui, ó. Ó o segredo aí, Thiago. Vamos ver qual é o segredo dele? É um botão aqui, ó. Quanto é o segredo? Tipo um monte de furto aqui. Vamos ver. Mas agora eu mostrei quanto é um povo a furtar. Não é segredo mais agora. É o pior pesadelo de um vendedor é isso, né? Quando o cara vai ver o carro... Quando o cara vai ver o carro no Fusca, meu. Para de zoar o Fusca. Esse Fusca aqui não é pra capotar, não é pra zoar, não. Esse aqui... Esse aqui é de uma pessoa. Para de zoar o Fuguinha. Tá solcando, hein? Ó. Para! Tá igual o outro! Só que esse aqui tá com o tempo inteiro agora. É. Ai, cara... É, não. Melhor que o outro vai ser, porque o outro não presta mais. Não, o outro já era. Não, Léo, esse aqui tá melhor, esse aqui. Esse aqui... Não, esse aqui tá melhor? Peraí, deixa eu fazer uma ligação aqui. Ligou o bichão... Pegou! 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 Agora como que você faz isso, nós não sabemos. Eu apertei um botão. Ah, tá. O botãozinho. Você dá uma vortinha aqui dentro? O botãozinho do céu. O bicho... Engata a primeira aí pra ver se o bicho tá andando. Ó, o campo é curtinho. É sequencial. Não é sequencial, não. É... É curtinho. Não, ele tem... É bem leve, mas tem. Mostra a porta aí. Ô, o Fuca do Renato não fecha a porta. Do lado direito você vai... Ó. Ó. Ah, pega! Ah, pega bichudão! Ah, já fogou o carro. Ó isso aí, rapaziada. É desse jeito que eu quero, nego. Tem que ligar a chave geral. 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 Tá bom. Mano, mas é esse Fusca aqui. Mano. Ah, anda, anda. Tá top. Galera, é bombeiro aqui. Mano. É esse aí, tio. É esse. É esse. Desse jeitinho. Rapaziadinha. Então, mano. Vai ser esse Fusca aqui que eu vou dar pro Renato. Mano, e lembrando que... Olha como que é o painel por dentro aqui. Ah, não, mano. Não, mais bonito que o outro. Juro. Aqui. Tá feito. É, tá feito. Só vai ter que... Tipo assim... Cuidado aí do carro, tá ligado? Ó, o cara pega, mano. A gente vai ter um olhinho já pra passar, ó. Tipo, o cara que ganhar vai poder vender, mano. Quatro, cinco, seis mil reais, não sei. É, não. Sabe quanto cara vai vender desse carro aqui? Seis oitocentos. Vai cramar na cadeia, mano. Mano, seis mil e oitocentos reais. Seis mil e oitocentos reais. Tipo assim, eu... Se eu ganhar, eu vou mesmo já pintar o bicho já. E vai andar? Fazer um projetinho e ele vai andar e depois faz com o Renato. Eu ofereço pra alguém. É isso. Tipo assim, eu vou comprar, mano, de verdade, mano. Vou comprar pro Renato porque eu vou destruir o Fusca que ele ia dar, tá ligado? E eu vou... Mano, vou chamar o trator, igual eu falei. Vou capotar o Fusca dele. E na hora que ele pensar que não... Tipo assim, que eu destruir o carro dele, eu vou chegar com esse Fusca aqui, tá ligado? E aí eu quero que ele tenha uma reação que seja, tipo, mais da hora que eu Fusca dele. Mano, olha que bagulho massa. Tem até multimídiazinho. Olha esse campeão. Nervoso, mano. Oh! Primeira, segunda, terceira, quarta. Tô ganhando assim, mano. Olha o que eu tô com o Léo, porque ele trouxou o Capê, né? Tinha um monte de fio assim, ó. Tem até zonar de Fulminos ali embaixo, cara. Mano, eu tava vendo o Fusca. Acho que é tipo, é 20 mil. Tava zóbico lá, né? Ah, tava feio, mano. Isso tá melhor? Ei, não tá melhor que o outro? Não, isso aqui tá... Mano, tá difícil achar Fusca. Esse agora é mais barato que o outro. Essa é o da Nath. Quanto que custou? Mas mano, aquele lá, sabe como eu paguei? Treze mil. Treze mil. E ela vendeu por dez. Aí o cara só vendeu por mil por treze. No mesmo lugar. Nossa, ele ganha três mil assim. E aqui em 87 você paga mais barato. Mais barato, Fusca. Eu não vou ganhar nem dez mil nesse Fusca. Não. Ainda é real mesmo. Mano. Deixa eu ver como funciona esse bicho aqui. Ele falou que era do bombeiro, Léo. Ah, eu tô vendo o brazão aqui da... Da polícia aqui, ó. Polícia militar. Ali atrás desse ponto 9 e 13. Tem um bombeiro ali. Que legal. Mano, olha o que eu achei. Peraí. Achei? Vem. Vai, Léo. Mão na cabeça, cara. Vai. Vai. O cara deixou. Mano. Oi, é um cacetete de verdade. Pô, mano. Olha na parede. E o bagulho. Olha lá, olha lá, Léo. Achou a chave geral lá. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Vai que isso aqui explode. Explode não. É nova. Você quer achar geral? É, vai. Empurra, empurra, vai. Eu não peguei a época de vender Fusca, né? Eu não peguei a época de vender. Sei lá, vamos ver. Não, esse é essa aqui não. Ah, é sim. Tem que rosquear tudo. Não é, não. Aí. Não pegou a bola. É, pior, tem um cabo aqui, tio. Vamos aí, ué. Então vai. Mete bronca. A bateriazinha nova. Vai, que susto. Fusca anda, eu garanto sei. Tá chegando aí. Tá bom. Fusca anda, pô. Eu andei com ele ontem. Gente, vamos esperar o dono do carro chegar que ainda vai fazer a grande negociação pra comprar esse Fusca aí. E ele vai falar pra mim, ó, é assim que liga, é assim que anda, é assim que faz. Porque, mano, o Fusca é do jeito, mano, só o dono consegue andar em Fusca. É do jeito dele. Tem que ser, mano, o cara criado com o Fusca do jeito que o cara anda. Aí, ó, o homem chegou. Mano, eu sei que só ele vai conseguir ligar esse carro aqui. É manual. Olha lá, olha lá, ó. Dá atenção nos movimentos aí. Vamos ver. Pronto. Ligou. Viu? É que eu não prestei atenção e deixei o carro aí, eu não tinha nem visto isso aí. Ó, vai bater, vai pegar. Tá vendo como faz? Viu? É que ele manja, né? Vai, rapaziada. Deixa o bichinho... O barulho tá bonitinho, né? Não, o barulho tá legal. Eu gostei da entrada do carro. É, rapaziadinha, esse aqui então vai ser o Fusca que eu vou dar pro Renato. Mano, eu vou entender como que funciona o Fusca, tá ligado? Como que vai andar nele e tudo mais. Como que faz pra ligar tudo certinho pra me explicar pra pessoa que ganhar ele. Ficou zero? Não, ficou zero. Quero até dar uma vortinha. Aí agora vou entrar em negociação com ele, né? É, vamos... Porque... Mano, o Fusca tá massa, de verdade mesmo. Tá, foco, mano. É detalhezinho, mas mano, isso aí... Eu vou falar pra você. Na hora que o cara entrar dentro desse Fusca, ele vai falar uau. Mas você viu que fica com o Fusca da Dani pescar. É legal, né? É legal. Nossa, é bom demais, mano. Não, eu também acho. Eu acho que é um carro massa e eu acho que é um carro mais legal do que aquele que o Renato destruiu lá. É legal pra pessoa comer o Fusca e depois ela dá valor, mano, dos outros carros. Sim, porque é difícil. Não é? Ó, vou entrar aqui, ó. Aí você vai começar com o bom já e perdeu a graça, né? Perdecência. Ah, fruteirinha. Ó, fruteirinhazinha. A fruteirinha não pode faltar. Mano, que massa, bagulho. Não tem vizinho? Mano... Aqui não... Coisa não, deixa eu ver. O da Nath era aqui embaixo, mas não sei o que que é dele. Ó, se tiver um alicate. Chá de fenda. Já vem o kit, né? Ó, o kit Fusca já vem junto. Ó, esse kit já vai vir com o carro. O kit remenda. O quê? O kit só vai? O roubo de arame. O roubo de arame. Rapaziadinha. Eu acho que é isso, mano. É esse carro mesmo. O carro tá bonitico. Segure aí, deixa eu ver se vocês vão lá. Tá sem freio! Ó, a terra! Ei! Como é que você vai botar a ré aí, meu filho, agora? Ó, a ré? Ó. É aqui, ó. Ó, se tá... Que isso? Ó, rapaziadinha. Tá isso. Mano, vou pintar a negociação agora pro Thiagão. E, véi, com certeza vai ser esse Fuca aqui. Espero, mano, que você tenha gostado. E, mano, aguarde agora a trollagem que eu vou passar por cima, mano, de um trator com Fusca antigo do Renato. Vai ser muito massa. E é isso. Vou deixando o vídeo. Pra quem você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui!